É, meus amigos, já faz alguns dias aí que eu não trago um videozinho de DNF Duel pra vocês, aquele jogo de luta delicioso da Arc System Works, e os caras revelaram não um, não dois, mas três trailers já de personagens diferentes, sendo o último aí, o mais recente, neste domingão. Então, nesse vídeo aqui, galera, nós vamos conferir o trailer desses três personagens aqui nesse vídeo, comentar um pouquinho acerca dos seus gameplays, o que nós estamos achando também. E, é claro, eu quero muito saber a opinião de vocês, assim que a gente assistir, na sessão de comentários. Saudações, Delisa, eu sou o Caio Nobre, e vamos lá para mais um vídeo de DNF Duel, esse joguinho de luta delicioso aí dos criadores de Guilty Gear Strive e Dragon Ball FighterZ, que tá dando o que falar, rapaz, o negócio parece que tá foda pra caralho, tô muito empolgado, então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, pra gente poder começar a ver essa parada aqui, porque são três trailers diferentes pra gente poder dar uma assistida aqui, pra gente poder comentar alguns aspectos de gameplay de cada um deles, e vamos começar aqui com o mais antigo, vamos dizer assim, que é o do nosso querido Grappler, que eu já adianto pra vocês, mano, eu vi um pedaço do gameplay desse cara, o bicho é bruto, o bicho é bruto e eu gostei pra caramba, então, bora assistir esse negócio juntos aqui, e depois a gente comenta um pouquinho acerca do gameplay dele e a gente passa pros outros, vamos lá, hein? Cara, o design desse personagem tá louco pra cacete, hein, irmão? Eita! Nossa Senhora! Ó, jogou lá pra cima, pegou o cara no ar ali também, no agarrão, ó, pegou no agarrão, jogou pra cima também, pra poder emendar um combinho. Caraca, velho, esse especial dele é muito louco, na moral. Muito foda, velho, muito foda o gameplay desse personagem. Uma coisa interessante que a gente pode notar, deixa eu até voltar um pouquinho aqui já no gameplay dele, pra gente poder dar uma conferida e comentar um pouquinho. Ah, eu já tinha comentado sobre ele, né, falado sobre esse aspecto de gameplay que ele traz, mas voltado pra agarrões, como a gente pode ver, entendeu? Obviamente ele bate pra caralho, ele dá umas porradas muito loucas ali, ele deve ter umas strings bem legais pra poder se fazer, mas dentro dessas strings, como a gente pode perceber ali, cara, ele bota uns agarrões no meio, que eu vou falar com vocês, isso durante a luta contra um oponente foda, assim, cara experiente, que já manja de jogos de luta, usa esse personagem, assim, com maestria, vai ser tenso de enfrentar. Eu imagino que esses agarrões dele podem ser indefensáveis, entendeu? Porque normalmente agarrão é, a não ser que os command grabs, que são um outro tipo de agarrão aí que a gente tem nos jogos de luta, não sejam agarrões que, sim, são indefensáveis, a gente consegue defender de alguma forma. Então, assim, pode ser que esse personagem seja bem chatinho de se enfrentar, mas eu curti pra caramba o estilo de gameplay dele, ele tá bem bruto, assim, entendeu? Ele é um pouco menos rápido do que os outros que a gente viu, né, recentemente aí, mas eu achei muito da hora, velho. E aí, cara, vamos lá, esse aqui foi o Grappler, e agora a gente vai pra mais um personagem aqui, que saiu recentemente aí, que a gente não trouxe vídeo aqui, que é a Striker, que é aquela menininha lá que a gente viu no primeiro trailer do DNF Duel que eles mostraram pra gente lá, ela era um dos destaques, né, quando eles mostraram lá, tanto ela quanto outros personagens que já foram apresentados, por exemplo, esse Grappler mesmo que a gente acabou de ver, o Berserker também, ele já tinha aparecido, então, agora é o momento deles focarem no gameplay desta personagem, que nós vamos ver aqui agora, meus amigos, como é que é o gameplay da bichinha, e comentar um pouquinho também, opa! Peraí, peraí, vamos voltar aí, pronto. A gente tem que dar um close no bumbum dela assim, gente? Striker! Caralho! Ela é combeira, garota, hein? Olha! Um agarrão ali, bateu... Nossa, a bichinha é combeira! Olha, deu uma amplificada nos golpes ali, não deu? Olha o especial dela. Ah, que soco... Que isso, mano? Esse socão dela aqui, mano, me lembrou até aquela porrada do Bruce Lee que ele fazia lá, do socão de uma polegada, que ele para o punho assim e dá aquela porradona, né? Mas, mano, olha só o estilo de gameplay da garota, velho. Ela é muito combeira. Ela bateu embaixo, jogou o cara pra cima, subiu e continua batendo. Ó, ela tava lá do outro lado, desceu na voadora, já começou a emendar o combo, o cara tá quicando, mano. Ó, o cara tá aí no chão e ela continua batendo. Essa personagem vai bater para um caralho! Enquanto o Grappler, que é esse personagem que ela tá batendo aí, que a gente acabou de ver o trailer dele, né? Eu imagino que ele deve ter strings menores, porém que causam mais dano, por conta da força dele. Essa personagem, ela já deve ser um pouco mais equilibrada. Tipo assim, ela vai bater pra caralho, entendeu? A gente vai poder fazer muitos combos grandes, eu acredito. Mas, ela deve tirar bem menos dano durante uma luta ali, entendeu? Então, bem interessante o gameplay dela também. Eu gosto de personagens assim, que são um pouco mais ágeis, que tem uma característica de combo, sabe? Que você consegue fazer combos monstruosos. É muito visual, mano, é muito bonito de ver quando a gente consegue umas combinações bem fodas com os personagens, né? E ela parece ser bem interessante, tem alguns artifícios bem legais ali. Ela chegou a mandar o cara pra cima, acho que num agarrão, batendo o cara no ar. Olha pra você ver, cara, deu três soquinhos ali, ela amplificou o golpe. Jogou o cara no chão ali novamente, muito interessante, velho. Esse especial dela, pô, ficou um chão à parte, né, pessoal? Vamos combinar, hein? Combinou ali, passou a energia na mão e deu só aquele socão delicioso. Pum, olha lá, ela deu um soco e deu aquela empurrada no cara, mano. Muito foda. Da hora demais. Essa é a personagem Striker, meus amigos, que tinha saído aí há um tempinho também. Acho que foi uns dois dias atrás, três dias atrás que esse personagem saiu. E agora nós temos mais um pra poder mostrar aqui pra vocês, galera. Pra gente poder encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro, mostrando todos os personagens de DNF Duel apresentados até o momento, que a gente ainda não trouxe aqui no canal. E esse aqui é o nosso querido Ranger. É aquele cara lá das armas de fogo que a gente também tinha visto naquele trailer geral lá, mostrando todos os personagens. Então, todos os personagens não, né? Aqueles até o momento do jogo, porque deve ter muito mais aí pra eles apresentarem pra nós. E bora lá conferir o gameplay dele. Eu lembro que ele era um zonerzinho, mas ele atacava também bastante de perto mesmo com armas de fogo. Vamos lá ver como é que é e depois a gente comenta, ó. Nossa, o design dos personagens desse jogo, mano. Todos eles, todos os designers, mano, até agora, gente. São muito da hora. Ó, o Inquisitor ali que ela tá batendo. Que ele tá batendo. Pai, que isso, mano? É referência do Devil May Cry ali, velho. Nossa, que da hora, velho. Caraca, bicho. Estiloso pra cacete, hein, mano? Gostei. Gostei do gameplay do personagem, gostei do estilão dele. Ele parece ser bem foda, velho. Bem foda mesmo. Bora ver o gameplay dele agora com um pouco mais de calma. Ó, a gente pode ver que apesar dele usar armas de fogo, ele tem muitos golpes ali. Caramba, ele tacou as armas ali, causou uma explosão, elas continuaram rodando. Fez o personagem cair, né? Ele tava no ar, caiu nas armas novamente, explodiu de novo, ele subiu. Caraca, mano. Ó, isso daí, mano. Muito Devil May Cry, velho. O Dante faz esse movimento ali quando ele tá no ar, né? Com a Ebony e a Ivory. Muito foda. Pera aí, rapidinho. Vamos voltar aqui um pouco mais? Ó, uma rasteirinha, aquela parada das armas lá que a gente acabou de ver. Ele não tá usando, na verdade, nenhum ataque, assim, meio que a distância, zoneando, né? Com a pistola dele, mas provavelmente ele tem, cara. Mas é bem possível que o forte dele seja realmente atacar de perto mesmo com pistolas, assim. A gente pode ver um potencial de combo muito grande, mano, com esse personagem, entendeu? Então, bastante interessante também. Essa sequência de tiros que ele dá no oponente, mano, nesse especial dele, poxa, que da hora, velho. Olha só. Ele vai circundando, atirando, atirando, atirando. Ó, dá aquela giradinha no ar novamente ali, pá. Essa energia negra em volta dele ficou muito foda. Os olhos dele vermelhos também. Ele dá um tiro final. E aí, aquela pose de vitória característica, né, mano? Que não pode faltar dos personagens, né, meu povo? Muito da hora, velho. Muito da hora. Esse jogo, pessoal, ele promete demais, velho. Ele tá muito bem feito. Ele tá, assim, lembrando bastante Guilty Gear, entendeu? Mas eu acho que ele vai ter as suas próprias características. Guilty Gear Strive, no caso, né? Que é o mais recente aí da Arc System Works. Igual eu falei, eu acho que ele vai ter as suas próprias características aí. Mecânicas talvez um pouco diferentes e tudo mais, né? O estilo de gameplay dos personagens não vai ser naquele mesmo estilo que a gente tá vendo no Guilty Gear Strive, eu acredito. Vai se assemelhar, mas com a dinâmica sendo um pouco diferente dos personagens, né? E por conta de suas habilidades, eu acho que eles vão entregar pra gente, sim, um jogo de luta único, sabe? Que, ao mesmo tempo que se assemelha, ele se diferencia também do que é o Guilty Gear Strive hoje. Então, assim, bastante interessante, galera. Gostei pra caramba. E agora, obviamente, eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que é que vocês acharam dos trailers desses três personagens aqui do DNF Duel? Vocês curtiram, mano? Vocês estão empolgados por esse jogo aí? Vocês estão animados pelo que tá por vir? Pra poder ver um vídeo de gameplay um pouco mais robusto aí, mostrando um pouco mais do que esse jogo é capaz e do que os seus personagens são capazes? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês aí. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e... Fomos, galera! Tchau, tchau, tchau!